Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje rola o primeiro vídeo da reforma do meu quarto. Nele eu vou mostrar as minhas referências e o projeto 3D. Claro que você quer acompanhar essa minha empreitada, né? Então se inscreve aqui no canal e ativa suas notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando rolar vídeo novo no canal. Bom, tem mais de um ano que eu moro na minha casa e só agora deu tempo pra começar a pensar no quarto. Isso porque antes eu cuidei da sala e só agora eu decidi prestar atenção nos meus aposentos. A minha casa tem 3 quartos e um deles é suíte. É nesse quarto também que fica o armário. Hoje eu durmo nele, mas eu decidi me mudar pro outro quarto. Assim eu vou ter um quarto só pra descansar e dormir e o antigo vai virar meu closet. Mas esse é assunto pra outro vídeo, ok? Então, pra começar nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as minhas referências. Eu fiz um quadro no Pinterest e juntei tudo o que eu curto. Essa é uma dica muito boa pra quem tá meio perdido. Vale juntar tudo mesmo. Desde uma cor que você gostou, um móvel diferentão, um tecido e por aí vai. O importante mesmo é ter bastante opção pra depois misturar tudo e deixar com a sua cara. Como vocês já sabem, a minha sala é mais escura e com uma decoração bem industrial, né? Mas no quarto eu decidi pegar um pouco mais leve, misturar estilos e ter as cores mais claras. A ideia é ter uma base mais clara e juntar com elementos que eu curto, como metal, cimento queimado e madeira. Pra organizar as ideias eu vou listar então o que eu preciso no quarto. Uma cama king pra finalmente parar de dormir com os pés pra fora. Um sofá pra eu ver TV e tentar convencer os cachorros a dormirem nele. Um rack pra TV que funcione pra armazenar meus livros e as minhas tranqueiras. E um frigobar, até porque a cozinha fica no primeiro andar. E porque eu sempre quis ter mesmo. No resumo é isso. Mas na medida que o projeto for rolando eu passo os detalhes pra vocês. Sobre as cores e texturas, uma parede vai ser de cimento queimado e a outra eu decidi fazer uma cabeceira de madeira mais clara. Esse contraste fica legal sem contar que a combinação fica foda, né? Já as demais paredes vão ser brancas e vai ter bastante metal aparente nas ligações elétricas. Pra ter uma pegada mais urbana eu pensei em fazer um grafite na parede com uma frase. Já o sofá vai ser cinza, por ser o maior coringa de todos, né? Pro rack eu pensei em aproveitar um arquivo velho que um amigo me deu. Algo tipo essas fotos aí. Iluminação vai ser toda de trilho. Mas aí tem uma pegada diferentona daquela que eu já ensinei aqui. E agora que eu já expliquei como foi o processo de imaginar o quarto, eu vou mostrar o projeto 3D. Essa é a visão de frente pra minha cama. Ali entra a cabeceira de madeira com espaço no meio pra alguns objetos. Nos pés da cama fica o sofá. Ali também rola um tapete. De um lado da cabeceira fica o frigobar e do outro o criado-mudo. Já na lateral tá a frase de uma música que eu gosto muito. E perto da porta ficam esses cabideiros pra eu pendurar as minhas tranqueiras. Na parede da frente fica o rack e a TV vai ficar suspensa. Na lateral começa essa luminária de trilho, que vai até o teto e chega lá na cabeceira. E aí, na outra lateral da cama fica uma persiana de madeira que corta bem a luz e ainda tem uma pegada que eu curto. Claro que durante a execução do projeto uma coisa ou outra acaba mudando, né? Mas a base é essa aí. Esse quarto foi criado por mim e pelo Lucas, que também fez o projeto da sala comigo. Vocês conhecem a sala, né? Esse é, na verdade, o primeiro projeto oficial do HC Studio. Sim, depois de muita gente pedir, nós decidimos montar um estúdio pra fazer projetos de decoração. E o melhor é 100% online. Tudo com a pegada descolada do blog e com muito fácil você mesmo, pra quem curte botar a mão na massa. O HC Studio tem eu, que sou publicitário, pitaqueiro, metida, blogueiro. O Lucas, que é designer de interiores. E pra fechar, o time ainda tem a Lari, a minha colunista. E o Bruno, que é o marido dela. Os dois também são designers de interiores. O site já tá no ar e eu vou deixar aqui na descrição. E vocês podem, inclusive, já fazer um orçamento, tá? Finalmente eu vou poder dar um trato aí na sua casa, mesmo que é distância. Isso não é demais? Eu tô bem empolgado e tenho certeza que vocês vão curtir a proposta do estúdio. Então clica lá pra conhecer, beleza? E aproveita e já segue a gente nas redes sociais. É tudo homens da casa. Esse é o projeto do meu quarto e eu espero que vocês tenham gostado. Agora vão rolar dois vídeos toda semana com tudo que vai rolar por aqui. E isso é só o começo do Diário da Reforma. E se você não quer perder nada, é só se inscrever aqui no canal. Ah, e me contem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, até mais e tchau!